Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Olha só, meus amores, hoje, 19 de outubro de 2020, hoje, quinta-feira, nossa aula de arte, então vamos trabalhar a arte hoje, porque hoje, o dia 19 do 11, Tiana, comemoramos a aula, comemoramos o ciclo do nosso país muito importante. E aí, alguém sabe me dizer o que comemoramos no dia 19 de novembro? Antes que, Tiana, fale um pouco desse dia, do dia 19 de novembro, Tiana, eu gostaria de relembrar para vocês a atividade que eu passei na aula passada de arte, que foi onde vocês iriam confeccionar, lembram? Um colar indígena, Tiana ensinou, e Tiana recebeu poucas imagens do colar, que foi ensinado na aula, então, por favor, façam essa atividade, não esqueçam, mandem para a Tiana, tá certo, meus amores? Olha só, hoje, na nossa aula de arte, não vamos trabalhar livre, então, Tiana vai precisar que vocês deixem aí separar, folha de ofício, sim, lápis de coat, eu quero usar tinta guache, não tem problema, fica, fica, né, a critério de vocês, os materiais que vocês têm à disposição aí na casa de vocês, gente, mas o principal será o caderno de desenho, ok, e folhas de ofício, certo? Se você tiver aquelas folhas de ofício coloridas, ótimo, porque aí a gente já vai trabalhar com as cores certas, se não, você vai precisar de lápis de cor, hidrocor, tinta guache, ok? Olha só, gente, hoje, 19 do 11, comemoramos, 19 de novembro, comemoramos o dia da bandeira, exatamente. Hoje, Tiana, 19 de novembro, é o dia da bandeira, gente, um símbolo tão importante, não é? Para o nosso país, a nossa bandeira, que, por sinal, é muito bonita, a nossa bandeira. Então, Tiana preparou um slide que vai falar um pouquinho do dia, tá bom? Então, da bandeira, gostaria que vocês prestassem bastante atenção e, em seguida, Tiana vai passar a atividade, ok, certo? Então, vamos lá, deixa a Tiana colocar aqui, vou ficar pequenininha, mas vocês já sabem que eu estarei presente. Gente, olha a Tiana aqui, olha só, meus amores, 19 de novembro é o dia da bandeira, a bandeira do Brasil. Olha só, se a gente observar, tem aí, né, as formas geométricas, o retângulo, o losango e a esfera. Então, linda. A bandeira, a gente sabe que ela é formada, né, com as formas geométricas. E as cores? As cores, a gente também sabe, Tia, que as cores simbolizam algo. Ela tem uma, um significado. As cores não foi, ah, vou colocar as cores aleatórias, qualquer cor, não. As cores da nossa bandeira, ela tem um significado, cada uma, cada uma delas, certo? Então, vamos lá, vamos saber um pouquinho sobre o dia 19. O dia da bandeira é comemorado todos os anos em 19 de novembro, certo? Foi essa a data em que, em 1889, né, em 1889, que aconteceu a instituição da bandeira republicana nacional como bandeira oficial do Brasil. Pois é. Mesmo sendo considerada uma data de extrema importância para o país, não é um feriado nacional. Então, ô, tia, é tão importante essa data, é tão importante, né, Tiana? O dia da bandeira, sim, é uma data marcante, é uma data importante para o país, mas não é um feriado nacional, certo? Olha só, a bandeira do Brasil, gente, é composta por quatro cores, né? Que retrata o retângulo, deixa a Tiana apagar aqui, que representa, né, o nosso verde, o retângulo, que é o verde, a pujança das matas brasileiras. Então, ó, Tiana fez aqui o retângulo verde, né, que é a pujança das matas brasileiras. E este por meio de um losango, um losango amarelo, não é, as nossas riquezas, ó, certo? O losango amarelo, as nossas riquezas, aí, os minerais, né, do solo. E por último, a esfera azul, não é isso? O azul celeste com estrelas, que simboliza o céu brasileiro e os 27 estados. Então, a gente coloca as 27 estrelas, tudo na parte inferior, não, essa aqui sozinha, ó, representa o quê? O Distrito Federal, certo? E, se vocês observarem, a nossa bandeira tem uma faixa, né, branca, que representa a paz e tem uns dizeres, uns dizeres, que diz o quê? Ordem e progresso. Não é isso? Vamos continuar. Deixa eu continuar aqui. Olha só, tia colocou aí, né, a bela bandeira do Brasil e aí tem os significados. Olha só, o branco significa o desejo pela paz. O azul simboliza o céu e os rios brasileiros. O amarelo, tia Ana, simboliza as riquezas do país. E o verde, tia, simboliza as matas, a rica floresta brasileira. Vocês sabiam que a bandeira do Brasil nem sempre teve essa imagem? Pois é, tia Ana separou aqui. Essa bandeira, gente, que hoje a gente tem, ela já se deu a partir do período republicano. Já, olha só, gente, a bandeira do tempo do império, onde quem governava era o rei. Então, olha só, gente. Até chegar na atual, a bandeira do Brasil teve diversas imagens para chegar na que hoje representa a bandeira do Brasil. Vocês sabiam disso? Então, pois é, nem sempre teve a imagem que hoje a gente conhece. Tia Ana separou aqui a imagem da bandeira do Brasil no tempo que o rei governava, no tempo do império. Olha só, que interessante, não é isso? Então, ô tia, só teve essas duas imagens, não. Para chegar até a que temos hoje, teve algumas imagens, alguns modelos anteriores. Certo, gente? Então, deixa a Tiana voltar aqui. O que que a Tiana quer de vocês? Prestem atenção. Vocês irão fazer uma pesquisa, tá? Tiana. Apagar o quadro. Vocês irão pegar o caderno de desenho. Primeira coisa que vocês irão fazer. Vocês irão colocar aí no caderninho de vocês. Dezenove de novembro, dia da bandeira. Certo? Dezenove de novembro, dia da bandeira. Isso vocês irão escrever no caderno de desenho. Certo? E em seguida, vocês irão... Lembrem que Tiana pediu a folha de ofício. Onde vocês irão desenhar parte por parte e depois montar no caderno de desenho. Presta atenção. Você não vai desenhar, pegar seu caderno de desenho e vai desenhar a bandeira. Não. Você vai, primeiro, colocar as formas geométricas retângulo. Então, vamos lá. Você pode desenhar o retângulo. Certo, deixa a Tiana. Você vai desenhar o retângulo. Você vai, antes de recortar, você vai pintar na cor correta, que é o verde, que representa as matas. Depois, você vai fazer o losango. Você irá fazer o losango. Certo? Depois que você fez o losango, você irá pintar na cor amarela. Certo? Amarelo. Pinta o losango. Certo? Antes de recortar. Depois, você vai colocar a esfera. Você vai desenhar a esfera. Certo? Aí, você coloca na esfera. Você pode já colocar, desenhar a faixa. Você pode já desenhar as estrelas. Está certo? Não esquece, 26 estrelas com o Distrito Federal total 27. E você colocará o nome. O que é que tem escrito, Tiana, na nossa bandeira? Ordem e pro... Ordem e progresso. Você vai escrever dentro da faixa branca. Certo, meus amores? Então, já escreve. Ordem e progresso. Certo? Olha só. Tiana já escreveu. Feito tudo isso, Tiana, eu já pintei nas cores corretas. Eu já pintei nas cores corretas. Eu vou agora, Tiana, recortar. Certo? Então, você recorta. Você já sabe que o retângulo, ele precisa estar todo verde. Então, você recorta. Depois, você vai para outra forma geométrica, o losango. Também, vocês não esqueçam de, antes de recortar, vocês pintem. Certo? Então, aqui, eu já estou quase formado. Deixa eu te melhorar mais. Se você ver que ficou errado, você já vai consertando com a tesoura. Você já vai dando a forma certinha. Certo? Tiana, ajeita aqui. Vou contornar, tá bom, gente? Como o meu não está pintado, Tiana vai contornar para vocês observarem. Como é que ficou? Então, fiz o losango, Tiana. Fiz o losango. Ó. Eu já... Vocês observaram. Tiana não está desenhando. Tiana está montando a bandeira. Fiz o losango. Eu vou agora recortar a esfera. Exatamente, a esfera. Já pintada de azul. Não esqueçam isso. Certo? Pintada de azul. Com as estrelas, com o nome, ordem e progresso. Certo? Deixa a Tiana contornar. Então, ó. Eu venho aqui. Bom. Cuidado para não ficar maior que o losango. Deixa a Tiana cortar mais um pouquinho. Certo? Vai ficar certinho. E vocês irão fazendo o conserto de acordo com o tamanho, né? Que vocês fizeram a bandeira de vocês. Então, ó. Eu venho aqui e colo. Deixa a Tiana aumentar. Observaram que o meu losango não ficou tão grande. Então, a Tiana vai aumentar, certo? Para ficar de acordo com o desenho da nossa bandeira. Vamos fazer com carinho a nossa bandeira. De acordo aqui. Vou fazer um losango maior. Certo? Então, olha só. A Tiana está contornando. Tá? Para vocês observarem. Olha só, gente. Está vendo? E eu monto a minha bandeira. Depois de vocês terem montado, né? A bandeira de vocês já pintada, né? Pintada com as cores certas. Vocês irão fazer colar no caderno de desenho. Certo? Depois de ter feito a colagem da nossa bandeira do Brasil. Vocês irão pesquisar. Prestem atenção. Vocês irão pesquisar antes que a bandeira do Brasil estivesse, Tiana, com essa imagem, né? A imagem que hoje a gente conhece. A bandeira do Brasil. Vocês irão pesquisar. Presta atenção. Então, pesquisar outras imagens que a bandeira do Brasil teve antes de chegar a essa. Certo? Ô, tia, eu vou imprimir. Certo? Eu vou lá, tia. Eu pesquisei a imagem. Eu vou imprimir e colar no caderno de desenho. Pode ser. Ou você pode desenhar, certo? Não precisa montar. Você pode desenhar outras formas que... Outras imagens, na verdade, que tiveram a nossa bandeira do Brasil. Certo? Então, será a atividade de vocês. Vocês irão montar a nossa bandeira do Brasil, como Tiana mostrou. Com as formas geométricas, com as cores corretas. Certo? E depois vocês irão pesquisar outras imagens da bandeira do Brasil que tivemos antes, Tiana, da nossa atual. Você pode imprimir, certo? Você pode imprimir o desenho, colar no caderno de desenho. Ou você pode desenhar. Tiana vai aceitar. Você vê, né? A melhor forma para você. E você faz. Ou você imprime. Ou você desenha. Certo, meus amores? Então, é a atividade de hoje, né? Em homenagem ao dia da bandeira. Certo, meus amores? Um beijo para vocês. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, Quintoana. Tchau, tchau.